Hoje os servidores federais fizeram uma assembleia para avaliar se entram em greve para cobrar reajuste salarial do governo. É uma preocupação do governo? O governo está pronto para lidar com pressões de outras categorias? É uma situação complicada que o governo fez ao definir apenas aumento para uma categoria dos policiais federais. Na live que eu faço no canal pela manhã foi exatamente o tema de hoje. O governo vai ser pressionado, começou pelos funcionários da Receita Federal, pelos auditores fazendo operação padrão, depois pelos fiscais agropecuários e agora vai a categoria comum todo, você beneficiar apenas uma categoria é complicada. E mesmo se der o aumento para todas as categorias federais, vai começar as pressões também nos governos estaduais e municipais. Agora o governo entra em cheque. Como ele vai resolver esse problema? Porque uma das alternativas era não efetuar o aumento para ninguém. Nesse caso estaria todo mundo no mesmo patamar sem problema. Agora ele diferenciou e deu preferência para uma única categoria, dando aí o que fez a Receita Federal, com a Operação Padrão, alguns auditores fizeram entrega dos cargos, estão acontecendo essas entregas dos cargos todos os dias, aumentando esse número dos 3 mil e poucos cargos que tem de confiança, que os auditores ocupam. Quase mil já pediram demissão. Isso começa a preocupar na parte política diretamente a economia, porque janeiro começa a voltar ativo. Essa semana diminui um pouco do fluxo de cargas e tudo, devido aí aos feriados e tudo do trabalho. Mas em janeiro, como é que ficariam essas liberações? Até então só vai liberar carga urgente. Como ficará a economia para o próximo ano? Então o quesito político tem grande importância e ele vai afetar sim a economia como nós vimos, esse ano de julho até o final do ano com a PEC dos Precatórios. PEC dos Precatórios